E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de ritmos junto comigo? Sou Luciana Trintinália, artista orientadora de ritmos pela Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, a Fundac. E hoje eu estou aqui porque, olha, muita coisa já aconteceu, mas tem muita coisa acontecendo e é como a música de hoje. Então, você não pode perder, a música está bem especial. Tá? Arrasta o sofá, arrasta a cadeira, coloca uma roupa confortável e vem dançar comigo. Nós vamos começar agora o passo a passo. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos para mais uma videoaula. Agora nós estamos no passo a passo. Música bem animada, bem agitada. Então, vamos lá dançar comigo, ok? Vamos começar aqui, ó. Aponta, arrasta, ó. Mãozinha no nariz, mãozinha no nariz, beleza? Próxima parte, vai fazer aqui, ó. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Passinho pequeno para o lado, ok? Então, são dois passinhos para cada lado. O braço sobe e o outro passo, o braço desce. Então, ó, abriu, desceu e... Tá? Ok? Vamos lá de novo. Aponta, nariz, nariz. E o bracinho? Tá? 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 Vamos atender a música para vocês começarem assim. Então, fizemos aqui, facinho para o lado e em cima, embaixo, em cima e segura. Na tela do celular, nós vamos fazer assim com a mão. E assim, ó, joga o quadro para o lado, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Próxima parte, nós vamos cruzar lá na frente. Então, primeiro vai à esquerda, ó. Esquerda, direita. Esquerda, atrás. Ok? E faz a mão assim, onde você tá. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, fez. Até lá do celular. E frente. Um, cruzou, atrás, abriu. Vamos até aí na música, vamos lá? O braço abriu. E... Agora, próximo prato. Próxima parte. Vai fazer aqui, ó. Estica no ombro. Estica no ombro. Ok? De novo. Estica no ombro. Estica no ombro. Agora, nós vamos encurrar o posto, ó. Abre e fecha. Junto, a gente encurra o posto, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Vamos lá? Vamos até aí na música. E a tela do celular? E na frente? E fizemos o rosto. Rosto e rosto. Dois passos pra frente, ó. Um, dois e volta dois. Um, dois. E sobe o braço. Um de cada vez, ó. Subiu, subiu. E desceu. Pelo pescoço. E vai passando a mão pelo pescoço. Ok? Então, fez, ó. Então, fez. Abre. Tchuru. Lá na frente. Um, dois. Voltou. Subiu, subiu. E desceu o braço. Vamos até aí na música. Vamos lá? Cruzou. E a gente canta onde você está. De onde que a saudade a meta quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa a minha tela ser. Em frente. Você sabe que eu vou me tapar. E a palavra que é paz. Agora vai fazer aqui, ó. Próxima parte aqui, ó. Abriu, ó. Abre. Abre. Fica dois. Vamos lá? E. E. Dois. E. Dois. De novo. E. Abre, fecha, abre, fecha. Dois atrás. Abre, fecha, abre, fecha. Dois atrás. E o braço. Quando ele abre, nós vamos como se a gente estivesse abrindo o peito, ó. Abre, abre, dois atrás. E. Abre, abre, dois atrás. Ok? Aí vai fazer aqui, ó. Abre, abre. Segura. Segura. De novo. Vamos lá? E. Um. Dois. Três. Segura. A ponta. A ponta. Abre. Abre. Segura. Vamos até aí na música? Três. Cruzou. E o rosto. Lá na frente. E. Fizemos aqui. A ponta. Abre. Abre. Aí nós vamos fazer como se fosse um arranhão, que é o nome da música. Arranhão. E palma. Ok? Então vamos lá. E. Tananana. A ponta. E. Abre. Abre. Segura. Arranha. Arranha. E palma. Ok? A última parte da música. Nós vamos fazer aqui, ó. Dois. Um e dois. E voltou. Marca atrás. E. De novo. Dois. Dois e marca atrás. Tananana. Tananana. Vamos na música até aí? Vamos lá? Vamos lá? Cruzou. Cruzou. Viu? Vivo! É isso aí, essa foi a coreografia dessa música, ela vai repetir, então agora vou dar o play ali e nós vamos dançar a música completa, vamos lá? Solta o play! Aí que mora o perigo, aí que eu caio nisso, aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu adenho pra quem já tá aqui. Aí que mora o perigo, aí que eu caio nisso, aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu adenho pra quem já tá aqui. Oh, 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 oh Tô tão de minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Uma palavra que me acerta E deixa a minha gama certa Já sabe que eu sou incapaz E a falta que vai Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Os meus rastros indo É que vale a pena Vale a clama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá vindo Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Os meus rastros indo É que vale a pena Vale a clama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá vindo É que vale a pena Vale a clama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá vindo É isso aí Música concluída Com sucesso Coreografia bem legal Bem divertida E bem animada E você que está aí Que já fez essa aula Não perca tempo Faça as outras aulas também Façam as próximas aulas Que estão chegando Porque estão bem legais Músicas bem variadas Pra vocês aproveitarem Ok? Gratidão pela companhia de hoje A gente se vê em breve Até! Músicas bem Músicas bem